Olha aí, estamos aqui na Luiza Queiroz, a comunidade Luiza Queiroz já recebe os primeiros trabalhos aqui da terraplanagem e vai dar uma maior acessibilidade aos moradores aqui da comunidade. Esta pavimentação que vai acontecer aqui na avenida principal vai dar aí um fluxo melhor. Em poucos dias este lugar era apenas uma invasão, agora trabalho de infraestrutura, a gente percebe que muitas residências já estão construídas aqui e agora a comunidade está recebendo também uma melhoria na infraestrutura, com ruas pavimentadas também.